Programa Mulher Brasileira Entrevista E hoje, dia 2 de abril, é conhecido popularmente como o Dia Internacional do Livro Infantil. A data foi escolhida pelo Conselho sobre Literatura de Jovens na Inglaterra como forma de homenagear o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, que é autor de livros como A Pequena Sereia e O Patinho Feio. Vamos saber mais detalhes do assunto e eu converso com a autora de outra obra infantil, não sim, talvez, que é a Raquel Matsushita. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira, Raquel. Bom dia, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Imagina, Raquel, que agradeço você separar aí esse tempinho da manhã para conversar com os nossos ouvintes, que é sempre tão importante falar. É sempre muito bom falar sobre cultura, eu falo isso sempre aqui, falar sobre cultura, ainda mais para a criança, que é tão importante, a nossa responsabilidade com o desenvolvimento das nossas crianças, né, Raquel? Sim, sim. E como é que você vê a importância da literatura infantil justamente para esse desenvolvimento das crianças, Raquel? Olha, eu acho que o livro, ele é uma porta maravilhosa para a gente tratar de assuntos doídos e não só os doídos, né? Então eu acho que o livro vem até como uma ferramenta, não didática não, mas uma ferramenta humana mesmo, né? Para a gente conseguir, através dele, entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas sombras e deixar isso aparecer e cuidar disso, né? Não fingir que não existe ou ter medo de cuidar, né? Eu acho que isso é muito legal para a criança. E quando ela começa a ter essa leitura desde cedo, isso se torna um hábito. E aí é muito interessante porque se ela pega esse hábito para si, ela já cresce um jovem leitor, né? É quase que automático, sabe? E Raquel, a gente sabe que as crianças, muitas coisas, as crianças se espelham nos pais, né? Alimentação, atitude. A leitura, você acha que também, na sua experiência, as crianças também seguem o exemplo dos pais? E como é que os pais podem fazer, no caso, dar essa dica aí para os nossos ouvintes, para que seja prazeroso para a criança, né? Para ela pegar um livro, ler. Que dicas você pode dar? Olha, eu acho que sim, eu acho que você tem toda a razão. As crianças, elas se espelham muito mais nas atitudes, até do que nas palavras, né? Dos pais. Então, eu acho que a hora que ela olha um pai ou uma mãe interessada ali num livro, né? Mergulhada naquilo, ela vai ter, pelo menos, curiosidade, né? O que é isso que eles estão fazendo, né? Eu acho que sim, eu acho que essa atitude, ela, assim, influencia para o bem mesmo. Agora, eu não sei, para mim, acho que, quanto mais for um processo natural, eu acho que melhor, né? Então, a criança, assim, bebezinha, ela, óbvio, não sabe ler, mas ela pode, você pode contar uma história para ela, mesmo ela não entendendo direito, o que importa é aquele momento, né? Você está olhando um livro, mostrando, ela vê as figuras, né? Desde bebezinho, ela já identifica as formas geométricas, principalmente, né? Então, ela já tem um lugar de afeto com o livro, porque é a atenção do pai ou da mãe com ela, ou do mediador, com aquele objeto, né? Então, já é um objeto de afeto. E depois, à medida que ela vai crescendo, e ela vai se alfabetizando, e vai conhecendo as letras, ela vai por si só, né? Não precisa mais desse mediador, ela vai por si só para esse universo do livro. Eu acho que, eu não sei, eu acho que desde bebê é legal ler, sabe? Para criança. É, além desse momento dos pais, dessa própria aproximação mesmo dos pais com as crianças, né? Que esse momento de leitura é tão importante. Então, vamos falar... É um momento muito gostoso mesmo, é muito prazeroso. Não fico pensando muito, ah, tem que fazer, né? Como uma divaca. É que é muito gostoso mesmo, né? Então, a voz, né? A nossa voz, que a criança está bebedinha, está acostumada, então, essa voz lendo, já é um momento de afeto muito gostoso, né? Ah, verdade. E tem os médicos que dizem que as crianças reconhecem a voz mesmo, né? Assim, não é mais ao hábito de falar com a barriga, né? Enquanto o bebê está na barriga, e aí dizem que a criança se familiariza com o tom de voz, né? Então, é até bom continuar esse vínculo aí de tom de voz, né, Raquel? É, sim. E quanto mais natural, né? Então, por exemplo, lá em casa, a gente fez desde cedo, assim, uma coisa chamada sessão leitura. Sessão leitura era sempre pequenininhos, então, era no quarto deles, e eu lendo pra eles, porque eles não sabiam ler. E aí, conforme eles foram aprendendo, a sessão leitura durou, e ela dura até hoje. A minha filha hoje tem 15 anos, e ela faz sessão leitura ainda, e a sessão leitura já mudou. Então, às vezes, a gente faz na sessão leitura cada uma no seu quarto, às vezes as duas no mesmo quarto, mas daí sessão leitura é assim, não é pra ficar conversando, é cada uma no seu, né? Então, isso veio de uma forma muito natural, não foi uma coisa que eu planejei, foi uma coisa que veio e perdurou, né? Ah, que maravilha! Tá aí um exemplo bom, gente, que a Raquel tá trazendo pra gente, né? Muito legal, e saber que 15 anos ela tá, continua aí com esse hábito, é por aí mesmo, começar desde pequenininha. Raquel, agora vamos falar, sobre o seu trabalho, né? Quando você começou aí com essa paixão pela literatura, escrever, fala um pouco sobre essa sua trajetória. Olha, eu sou designer, né? Eu faço projeto gráfico e capa há muitos anos. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro, que foi no infantil, eu achei que foi de uma forma muito natural, assim. Eu sempre fazendo as histórias dos outros, e na hora que eu faço uma capa, eu faço um projeto gráfico, tem um trabalho autoral aí, que é o meu olhar sobre esse texto, e como ele bateu em mim, né? Então, eu sempre fiz isso com a história dos outros. Mas, quando eu quis contar uma história, foi quase que um passo natural, foi quase que... que, assim, uma coisa que estava prevista, sabe? Uma coisa... Não acredito muito em destino, porque isso foi um desejo meu, eu quis ir atrás disso. Mas foi uma coisa muito... Eu escrevi e falei, nossa, agora eu vou fazer o meu livro, né? Que legal. Depois do primeiro, foi muito difícil parar, assim, na verdade, você vai querendo contar cada vez mais histórias. E, para mim, quando eu vou escrever, são histórias que me tocam, assim. Sempre tem uma coisinha dolorida ali que eu quero gerar uma luz, sabe? Então, conta para a gente sobre esse mais recente trabalho, né? Que é o Não, Sim, Talvez. O Não, Sim, Talvez foi um livro que eu queria muito colocar, colocar, jogar uma luz nas verdades absolutas, como se está isso, né? Será que existem as verdades absolutas? As verdades absolutas, elas são pura manipulação, né? Aí você fica ali, daquele jeitinho, pensando todo mundo igual e essa massa, né? É muito mais fácil de ser manipulada. Então, eu queria pensar isso desde cedo com as crianças, né? Legal. Para que, quanto mais ela pergunte, na verdade, não quer dizer que ela seja chata ou imperativa ou precisa de remédio, é o contrário. Quanto mais ela pergunta, mais respostas ela tem e mais, então, ela vai poder bater tudo isso no liquidificador e ter a resposta dela, né? Isso joia! Então, eu contei a história de um menino que ele tinha muita dificuldade com uma pergunta que tivesse mais de uma resposta. Então, a imagem foi de uma pedra, né? Uma pedra dura, parada, né? E ele tinha xilique, ficava bravo e tal. E aí, ele tinha uma irmã mais velha. E a irmã mais velha é isso, relação de irmãos, né? Então, tem tudo ali no livro. Tem essa coisa principal, o cerne principal, né? Contestar essas verdades. Mas também tem umas coisas periféricas, assim, da relação dele com a irmã, que a irmã dele zoa com ele, mas ao mesmo tempo é um porto seguro. A relação com a mãe, né? Legal. Então, ele faz quatro perguntas, assim, e a mãe dá as respostas muito de mãe, sabe? Técnicas. E até tem um momento ali que ele pergunta sobre o pipi. Ele fala, por que o meu pipi parece uma tromba de elefante? E a mãe inclui o pai na história, né? Por que a mãe tem que saber tudo? Por que a mãe tem que responder tudo? Ela fala, ah, não sei. Pergunta pro seu pai. Então, tem a inclusão do pai também. Legal. E aí, a menina é o contrário da mãe. Ela não dá respostas técnicas e didáticas. A menina vai zoar com o irmão, né? Então, ela dá umas respostas super engraçadas, assim. E aí, o menino vai pegando tudo isso e fica super bravo, mas ele, no final, vai pegando tudo isso. Vem a questão do tempo, né? Da maturidade. E ele percebe que... E ele vira um colecionador de respostas. Olha que legal. Então, ele percebe que quanto mais respostas, na verdade, é mais legal. Porque daí ele... Sim. É isso, né? Ele mistura tudo e faz a concepção dele, né? Muito legal. E aí, sim, ele tem uma identidade. E aí, sim, ele não é mais uma massa manipuladora. Ele é ele, né? E aí, ele fica muito feliz com isso. Muito legal, Raquel. Deixa, então, o contato pra gente pras pessoas encontrarem seus livros. Os livros? Olha, esse livro, especificamente, ele pode ser encontrado na própria loja da editora, a editora SESI, SP. E também em todas as livrarias tem. assim, a Amazon... Bom, falar em livraria foi um pouco complicado, né? Mas você tem algum site? Eu tenho encontrado pelo site. Pelo site eu sempre consigo comprar. E você tem algum site pra divulgar pra gente? O meu site é www.entreminha.art.br O site é até mudo, né? A-R-T-B-R. Tá, jóia. E aí, pessoal, pra conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, gente, qualquer dúvida, eu sempre falo pros ouvintes, qualquer dúvida, escreve aqui pra gente, que a gente tem todos os dados da Raquel pra passar pra você, pra você conhecer o trabalho lindo que ela faz aí pras nossas crianças. Também tem outros livros, né, Raquel? Sim, sim, tem. Então, eu queria agradecer muito. Queria agradecer muito. Esse ponto que eu lancei agora e tem um técnico sobre design. Legal, Raquel. Obrigada. O tempo tá corrido aqui, mas obrigada pela sua entrevista. Obrigada, Tiana. Obrigada por disponibilizar seu tempo. E sucesso pra você e boa semana, Raquel. Pra você também. Um beijo. Beijo. Obrigada, querida. Rádio.